Olá pessoal, vou mostrar pra vocês como é que foi a minha ida lá na Bienal do Livro de São Paulo a 25ª edição do Bienal do Livro de São Paulo eu estive lá entre os dias 3 e 4 agora desse mês, semana passada hoje é dia 10, ainda tá rolando a Bienal, vai até domingo agora se você tá assistindo esse vídeo, vai ver umas coisas legais que eu fiz por lá você pode conferir, ainda dá tempo de conferir lá no pavilhão da EMB dar uma corrida lá se você é de São Paulo ou tá indo pra São Paulo mas enfim, vocês pedirem esse vídeo pra mostrar o que eu comprei por lá, como é que foi quais mesas eu conferi lá bom, mas vamos mostrar pra vocês logo depois da vinheta, se liga aí bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos e ativarem também o sininho de notificação porque assim você fica recebendo as novidades que tem toda terça-feira aqui no canal e sexta-feira de vez em quando eu lanço os vídeos extras como é o caso deste vídeo que você está vendo hoje e como eu falei no início do vídeo, eu estive lá no dia 3 e dia 4 que foi uma sexta e um sábado, os dois primeiros dias dessa Bienal, dessa edição e logo no primeiro dia teve a mesa com a Bianca Santana e a Djamila Ribeiro foi uma das primeiras mesas do evento, ali naquela parte central do pavilhão e as principais mesas, pelo menos as que mais me chamaram a atenção foram lá e muito legal, eu não conhecia a Bianca e nem a Djamila nunca li nada delas, mas eu fiquei com muita vontade de ler falaram sobre o feminismo negro, foi muito interessante e o jeito que elas falam tem uma ironia, um sarcasmo que eu acredito que estejam também nos livros dela foi em alguns momentos elas, mesmo falando de uns temas tão pesados foram momentos até divertidos dessa mesa e também um momento emocionante, teve uma moça lá que veio do Acre que participou fazendo perguntas a ela lá tinha viajado mais de 10 horas de avião para estar justamente naquele momento na Bienal e foi bem emocionante o depoimento dela também foi marcante essa mesa e no dia 4 eu participei da mesa de literatura contemporânea brasileira que teve a participação do Bernardo Azenberg, do Marcelo Moutinho, do Flávio Isaac da Paula Fábrio a Carol Bessimão não foi acho que o nome dela estava lá como participante e da Luísa Geisler, não sei se o nome dela é esse, Geisler bom, enfim, foi muito divertido a Luísa é uma pessoa muito carismática as respostas dela eram bem interessantes eram até divertidas também e contando como é que o escritor brasileiro, qual é o próprio escritor brasileiro na literatura o que é que ele pode fazer para ter mais leitores se a literatura tem algum poder de influência no leitor e foi uma discussão bem pertinente, muito interessante e logo depois começou a segunda mesa que eu queria ver no dia infelizmente eu não tive mais tempo de ver mais coisas mas foi sobre crônicas com o Antônio Prata colunista da Folha de São Paulo e a Miri Leitão é jornalista das organizações Globo foi também muito interessante falaram sobre a história da crônica qual o papel do cronista também no jornal se ainda, qual o futuro do cronista de jornal, daqueles que escrevem em folhetins e tal também foi muito interessante bom, e também rolou as feiras lá que eu fui nos estandes comprar livros eu vou já mostrar para vocês toda a pilha de livros lá que eu comprei comprei uns 10 livros mas enfim, daqui a pouco eu mostro antes de eu falar dos encontros lá que eu encontrei muita gente bacana passei a conhecer pessoalmente as pessoas que eu tanto falava na internet a Almira do canal Era Uma Vez a Trisha do Redicências o Hilário do Leitura de Cabeceira o Paulo do Imantado de Livros a Virgínia do Livros da Tuca a Bárbara do Be de Barbário o Rafael Altati da Ubook que faz os podcasts a gente ficou lá conversando foi muito legal também uma pessoa maravilhosa o Wallace do Viajo no Livro do Instagram Viajo no Livro o Pedro Bookster também a gente ficou nós três a gente foi atrás de livros lá para comprar o Pedro inclusive saiu sem livros mesmo ele até brincou isso no Instagram ele realmente não comprou livros saiu de mãos vazias o Humberto do Primeira Prateleira que a gente ficou lá ele quando me viu ele me falou logo o Zé Almeida Júnior o escritor de Última Hora está vindo aí eu reencontrei o Zé Almeida Júnior nós três ficamos lá batendo um papo também foi muito legal conheci também o Alice Acarol de Natal do Elefante Literário eles também tem canal aqui no Youtube todas essas pessoas eu vou deixar o link aqui embaixo no box de inscrição se você quiser conhecer o trabalho deles também foi a primeira vez que eu fui a Bienal de São Paulo é bem típico de Bienal aquela muvuca stand de 10 reais stand das editoras algumas mesas interessantes outras nem tanto aquela gritaria quando vem algum youtuber lá para autografar livro é bem mercadológico a coisa não deixa de ser importante tem muita criança dali que vai se tornar um grande leitor que pode se tornar um grande escritor mas é eu nunca fui a Flip mas eu acredito que seja diferente é um outro tipo de evento a Flip mas é muito interessante qualquer Bienal por menor ou maior que ela seja qualquer coisa que se remeta a livros ela tem um valor muito importante eu pretendo ir talvez há dois anos ou na Bienal do Rio enfim não sei mas a Flip do próximo ano eu acho que eu vou sim vou tentar me organizar para isso mas vamos deixar de papo e eu vou mostrar os livros que vocês me mandaram realmente me mandaram muitos stories lá quando eu estava filmando ou gravando alguma coisa para mostrar os livros que eu comprei não sei se são muitos eu também trouxe muitos apesar de muitas promoções legais livros de 10 reais muito bons que eu comprei a grande maioria são desse valor eu não comprei de editoras só comprei dois livros de editoras porque basicamente era o preço de capa mas eram dois livros que eu queria muito o Valsa Brasileira que eu já vim lendo no avião na volta da Laura Carvalho eu não vou ficar falando muitos livros vou deixar de falar mais no book haul comprei essa edição do Teatro de Sábado a edição preta eu tinha uma edição daquela capa vermelha já bem usadinha que eu comprei na minha última aí da São Paulo inclusive lá no Círculo Messias mas eu queria a edição nova que a Companhia das Letras está aí reprimindo inclusive essa semana teve livro do Philip Roof aqui no canal vou deixar o card aqui em cima se você ainda não assistiu esses dois basicamente são os que eu comprei na editora só e o resto eu comprei naqueles estandes de varejão ali de atacadão que o pessoal bagunça tudo fica aquela muvuca né Tony Morrison Voltar pra Casa vencedora do Nobel de 93 eu acho que sim americana nunca li nada dela dessa escritora pretendo ler muito em breve inclusive a editora a Companhia das Letras está relançando alguns livros dela é a Companhia das Letras fugitiva escritora americana também não acho que ela é canadense né ela é canadense se eu não estou enganado é canadense vencedora do Nobel de 2013 também nunca li nada altamente elogiado mas comprei também do moçambicano moçambicano Miyakoto dois livrinhos deles estavam bem baratos lá Histórias Abençoadas e Veneno de Deus Remédio do Diabo não li nenhum deles mas eu vou trazer detalhes nunca li nunca li Miyakoto mas eu vou trazer detalhes mais deles no book haul de todos esses livros quer que conta cada um deles comprei o Naná do Zola dessa edição aqui da coleção Confarrões Libertinas e Outros Heróis organizada pelo Marcelo Bates Marcelo Bates é um querido escritor brasileiro especialista em literatura germânica e eu fiquei muito contente quando eu vi esse livro lá pra vender até queria também o Faraó dessa mesma coleção mas tava uma bagunça e o vendedor lá não me garantiu que eu iria encontrar olha só que eu comprei também muito barato Os Detentivos do Zavalli do Roberto Bolan esse livro é bem caro muito caro tava na minha lista de desejos e ele nunca baixa de preço ele sempre fica R$70 eu comprei por R$20 e por último o Mar Morto do Jorge Amado também essas edições da Companhia das Letras do Jorge Amado não são muito baratinhas mas tava lá por R$10 eu fiquei muito contente até procurei outros mas era muita bagunça muita gente e eu também tava com mala né não tinha não tinha condições de trazer mais porque senão ia pagar o peso excedente na companhia né então pessoal foi isso fiz esse vídeo a pedido de vocês hoje sexta-feira ia sair outro vídeo extra mas resolvi trazer esse aproveitar que ainda tá estamos na semana da Bienal e vocês realmente me pediram muito lá no Instagram inclusive se você não tá acompanhando segue lá o Instagram eu sempre mostro muitas coisas nos stories do que eu recebo do que eu compro do que eu tô fazendo do que eu tô lendo tem as fotos que eu publico lá também no feed é a rede social que mais ativa assim que mais a gente posta as coisas as novidades e é isso deixa o like nesse vídeo comenta aqui embaixo se você já foi pra Bienal se quer ir quando vai compartilha com os amigos manda aí nos grupos esse vídeo e é isso aí pessoal tchau aqui é a parte boa a parte que interessa de fato essa é a parte do cheirinho bom da comida um negócio de livro o negócio de encher o gosto é isso aí Tchau, tchau.